1, 2, 3 Ela errou, ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase Eu te vi de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele E ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele E ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase Eu te vi de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Tá decorando a casa dele E ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele E ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele É uma minha, outra dele E não vai deixar descer É uma minha, outra dele É uma minha, outra dele Obrigado.